Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Pati do Alferes, eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês aí mais uma aula com os aspectos históricos e geográficos da cidade do Pati, né, de Pati do Alferes, ok? Pra vocês aí na tela, só rapidinho, vocês verem, nós temos alguns materiais pra esse concurso, alguns não, nós temos um material pra esse concurso que é a nossa 56 questões comentadas de conhecimentos gerais por apenas 15 reais, se você tem interesse em adquirir, fica comigo até o final, no final da aula eu vou voltar a falar delas com você e te explicar como você pode fazer pra adquirir, tá bom? Tem também aí pra você nossos contatos, não se esqueça de nos seguir lá nas nossas redes sociais, nós vamos estar aí compartilhando algumas dicas, alguns slides pra te auxiliar na sua revisão, tá? E o nosso grupo do Telegram, que o link tá aqui na descrição do vídeo, que você fazendo parte do nosso grupo, toda vez que nós lançamos uma aula aqui no canal, você é notificado através do Telegram, tá? Então você não perde nada aí do que tá rolando aqui no canal, ok? Vamos então continuar aí, começar, né, a nossa aula. Essa é a nossa décima aula de história, né, em geografia aí de partida ao férias. Então se você não assistiu nenhuma aula até agora, eu preciso que você faça o seguinte, você vá no cardzinho que vai aparecer aqui em cima e comece a assistir desde a primeira aula, não perca nenhuma das aulas. Todo esse material tá sendo feito em cima daquele documento que a banca disponibilizou lá na página, onde tá um documento de quase 100 páginas, com vários artigos, né, um levantamento geral da história de partida ao férias. Então tudo que tá sendo falado aqui na aula tá batendo em cima daquele documento, porque com certeza é daquele documento que a banca vai retirar questões pra te perguntar na sua prova, tá bom? Então não perca nessas aulas, não perca nenhum dos conteúdos que nós já disponibilizamos aqui no YouTube. Ok? Construção da atual matriz, a gente vai falar aí do processo de construção, né, da igreja aí que é a atual matriz de partida ao férias, tá? Tem uma imagem dela aí já com a sua fachada, né, recente, reformada. Essa fachada, ela passou por uma restauração em 1943. Então você já tem aí algumas modificações em relação à fachada original, tá bom? Então, pessoal, essa igreja, tá, ela foi, teve a construção dela iniciada em 1840, tá? E quem construiu, né, quem começou a construção dessa igreja foi esse casal simpático que você tá vendo aí na tela, que é o Manuel Francisco Xavier, né, que era o dono da Fazenda da Freguesia. Lembra que eu falei que nós falaríamos deles, né, quando falamos da Fazenda da Freguesia? Eu disse que nós voltaríamos a falar do Manuel Francisco, tá? Ele foi vereador em Partido Alferes, né, foi uma figura extremamente importante e relevante, não só em Partido Alferes, como na coroa portuguesa também, né, na corte portuguesa no Brasil e depois no início do Império Brasileiro, tá? Então o Manuel, ele e a esposa dele, que é a dona Francisca Elisa Xavier, juntos, né, doaram terras pra igreja e nessas terras, né, iniciaram lá a construção dessa matriz, dessa igreja, que seria no estilo colonial, tá? Essa é a dona Francisca Elisa Xavier, lá na frente vai se tornar a baronesa de soledade, tá? Quando ela já, inclusive, é viúva nesse período, né, porque o Manuel, ele vem a falecer em seguida, tá bom? Vamos falar sobre isso agora, tá? A entrega das chaves à imundade de Nossa Senhora da Conceição foi feita no dia 31 de maio de 1844, tá? Então, já, né, na inauguração, quando a igreja foi inaugurada, o Manuel Francisco, ele já não estava presente, ele já havia falecido e foi a esposa dele que concluiu a obra e entregou aí a igreja, né, pra mão da imandade da Nossa Senhora da Conceição, ok? A matriz, né, estava totalmente imobiliada, tudo que tinha, assim, de mais moderno em matéria de igreja, a mobília, tudo de primeira linha, tá? A imagens, ó, a imagem da Nossa Senhora da Conceição e a imagem da Nossa Senhora do Rosário são imagens raríssimas, lindíssimas, que, inclusive, até hoje são preservadas, tá? Aí, também, né, é importante você saber que esse terreno onde foi construída a igreja foi doado para a igreja, tá? Passou a ser patrimônio da igreja e, em 17 de outubro, agora, de 1973, já no século XX, essa matriz, né, matriz da Nossa Senhora da Conceição de Pati do Alferes, ela foi tombada pelo IFAM, tá? Que é o instituto, né, que preserva aí o patrimônio histórico e artístico nacional, tá? Então, o que quer dizer que ela foi tombada? Quer dizer o seguinte, que não pode mais ser... Ela não pode ser modificada, tá? Posso falar assim, ah, vou quebrar tudo, vou pintar de azul, vou... não. O que pode acontecer é o seguinte, ela pode ser restaurada. Então, quando for fazer qualquer tipo de obra nela, o IFAM tem que ir lá, autorizar, e tem que ser obras que não descaracterizem a igreja, porque a maneira como ela foi construída, a arquitetura dela é um patrimônio de Pati do Alferes, tá? Por isso que ela foi tombada, tá? Ela se tornou um patrimônio histórico, cultural aí da cidade de Pati do Alferes, ok? É só isso, gente. Não tem nada de mais, mas é um tópico que lá no documento que a banca colocou é dado destaque, então pode ser pedido na sua prova, tá bom? Vamos fazer uma questãozinha tirada lá do nosso material, questão 24, tá? Diz assim, Em 17 de outubro de 1973, a atual matriz de Nossa Senhora da Conceição de Pati do Alferes foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, construída no século XIX pelo capitão Mor, Manuel Francisco Xavier, e sua esposa, que é a dona Francisca Elisa Xavier, que foi a baronesa de Soledade, não é bonito, não é? Soledade, acho bonito. A igreja foi inaugurada em que ano, gente? Qual foi o ano da inauguração? Você acabou de assistir a aula, você não vai errar essa questão nem aqui, nem na sua prova, tá bom? Foi na letra C, 1844, tá? Ela começou a ser construída em 1840 e foi concluída em 1844, tá bom? Simples, né, gente? Tranquilo. Questãozinha assim que se vir na sua prova, você vai ir à toa, tá? Você vai estar preparadíssimo aí pra responder essa questão, tá bom? Essa questão, gente, foi retirada do nosso material, nós temos 56 questões comentadas de conhecimentos gerais de Patidão Férez, tem toda a parte de história, de geografia da cidade de Patidão Férez, que é um tema extremamente relevante que pode vir a ser pedido aí na sua prova, tá? Esse material tá custando apenas 15 reais. você pode adquirir no nosso site, expressoconcurso.com.br, lá você comprando, na mesma hora você consegue baixar esse material no seu computador, no seu celular, no seu tablet, e você já começa a estudar, tá bom? Também pode adquirir pelo PagSeguro, no boleto bancário, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, você vai lá no linkzinho do PagSeguro, vai gerar o boleto, faz o pagamento do boleto, o PagSeguro confirmando o pagamento com a gente, nós enviamos o material para o seu e-mail, tá? Se preferir fazer uma transferência ou um depósito bancário diretamente para nós, entre em contato pelo WhatsApp, fala com o professor Magno, que ele vai te passar aí as nossas contas bancárias, e aí você vai ver qual é a melhor conta para você, vai fazer a transferência ou o depósito, nós enviamos o material para o seu e-mail, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, tá? Apoie o nosso canal, a gente está aí procurando sempre trazer conteúdo de qualidade gratuito para vocês, tá? Então, quanto mais o nosso canal crescer, mais material bacana aí a gente vai ter para te oferecer, tá bom? E ativa o sininho para você receber a notificação das nossas próximas aulas, tá bom? Um beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda!